Muito bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas. É com grande satisfação que eu gostaria de apresentar para vocês hoje um seminário titulado Aspectos Mecanísticos e Reatividade de Complexos Doadores e Aceitadores de Elétrons no desenvolvimento de novas metodologias sintéticas fotoinduzidas. Eu sou o professor Márcio Weber Paixão do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e aqui estou por já 10 anos. Então, cheguei em São Carlos há 10 anos atrás, onde iniciei minha carreira acadêmica e minha carreira científica independente. Peço que vocês apenas me comuniquem se vocês estão me escutando de forma adequada e assim que vocês me comunicarem no chat aqui eu vou colocar meu screen aqui na apresentação. Ótimo, muito obrigado. Então, como eu disse, eu sou professor do Departamento de Química da UFSCar, membro também do Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, coordenado pela professora Arlene, e hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês, então, esse seminário que traz esse título já comentado anteriormente. Mas, bem, antes de falar do tópico propriamente dito, eu gostaria de agradecer aos membros do meu grupo de pesquisa e mostrar um pouquinho para vocês da química que a gente vem desenvolvendo no Departamento de Química. Essa foto ilustra o nosso grupo de pesquisa e com alguns agregados que não tiraram essa foto, que estão aqui no lado direito, mas essa foto foi tirada, então, antes da pandemia. Vocês podem ver, obviamente, que nós estamos em isolamento e cuidados com o distanciamento social, mas se eu postasse aqui, se eu tivesse coragem de postar uma foto minha, vocês viriam que eu estou em regime de engorde, trancafiado na minha casa. Então, essa pessoa aqui, ela já está com aproximadamente mais uns 10 quilos, então, ela não foi tirada agora. Mas aí a foto reúne o nosso grupo, e o nosso grupo é bastante atuante também nas redes sociais, se alguém tiver interesse em acompanhar algumas das nossas publicações e também algumas dos nossos twitters, vai em arroba marciowpaixão, você consegue acompanhar. E aqui eu trago também alguns dos meus contatos, em dar paixão, arroba o fiscal, e também o outro e-mail que é mais impessoal, que é o amarelovebra.gmail.com. Pois bem, o nosso grupo de pesquisa pessoal, ele trabalha especificamente com reações estéreos seletivas, desenvolvimento de novas reações estéreos seletivas e aplicação dessas reações estéreos seletivas também na química de peptídeos e modificação da estrutura básica de peptídeos, geração de aminoácidos não naturais. e mais recentemente nós entramos em duas outras áreas distintas, uma que é a valorização de biomassa, então desenvolvimento dos novos catalisadores de heterogeneificação e valorização de biomassa, hidrocelulógica, e um tema que nós nos debruçamos com grande interesse, é a fotocatálise, certo? Então, a fotocatálise, ela não só despertou o nosso interesse, mas é conhecido que os químicos, há muitos anos, são fascinados pelo uso da luz visível para construir moléculas. A química tem o potencial de permitir uma variedade de reações que não são acessíveis através de vias térmicas convencionais, certo? Isso ocorre por quê? Porque a retividade química de moléculas excitadas eletronicamente difere fundamentalmente daquelas no seu estado fundamental. Apesar de seu grande potencial, a fotoquímica sintética, por muito tempo, ela só foi empregada em laboratórios muito especializados, certo? Com algumas aplicações práticas, então aplicações bastante limitadas, e como eu disse, ela era dominada por poucos químicos. Nos últimos anos, na verdade, essa situação mudou drasticamente, e muitos métodos fotoquímicos foram desenvolvidos. Então, novas metodologias, tanto para a construção de novas ligações carbono-carbono quando o carbono hétero ou átomo foram desenvolvidos, isso expandiu, gente, enormemente as suas possibilidades e aplicações, certo? Deve ser ressaltado que em muitos dos casos as reações fotocatalíticas são realizadas sob condições mais amenas, normalmente a temperatura ambiente, e os reagentes que eram, então, usados de forma estequiométrica foram substituídos por oxidantes ou reditores simples. Tá bom? Então, nesse slide, vocês podem ver um pouquinho da nossa contribuição. Então, o nosso grupo de pesquisa, desde 2015, vem contribuindo nessa importante área, em especial no desenvolvimento de novas metodologias em cascatas fotocapitalizadas. E essas metodologias, elas visam a síntese de sistemas heterocíclicos, bem como a funcionalização de heterocíclicos. Esses heterocíclicos, eles podem ser sistemas aromáticos ou não. Então, nesse chart aqui, que foi brilhantemente compilado pelo aluno do doutorado, José Delgado, é possível vocês visualizarem alguma das químicas que nós estamos desenvolvendo. Então, por exemplo, essas primeiras aqui, que iniciaram em 2015, eu vou, mais adiante, eu vou dividir com vocês, nós vamos discutir elas em essa química em maior detalhe, em especial, essa reação de formação de indóis e oxaindóis. Também um trabalho de 2018, que é uma evolução desse trabalho, uma enciclização para a síntese desses sistemas agora, onde ele não apresenta a insaturação. Então, existe uma modificação estrutural e, consequentemente, os scaffolds que podem ser sintetizados são distintos. Nós também desenvolvemos metodologias, novamente, para a síntese de indóis, então, essa eu não vou apresentar de forma mais aprofundada, porque ela trata de uso de fotocatalizadores metálicos e que não é o tema de toda a nossa apresentação. Mas aqui, você consegue ver que a gente consegue fazer a síntese de indóis funcionalizadas tanto na posição 2 quanto na posição 3. Fizemos também, desenvolvemos também, desculpa, algumas reações de acoplamento, onde o sistema hétero-aromático é alquilado, ele é funcionalizado na posição vizinha ao sistema, ao átomo, ao hétero-átomo, desculpa, e aqui, para esse tipo de isquímica, a gente precisa utilizar um fotossensibilizador e também um catalisador metálico de níquel. E aí, fazendo uma catálise dual, a gente consegue fazer reações de acoplamento cruzado, onde uma nova ligação carbono-carbono é gerada e agora entre dois carbonos com hibidização sp3. É conhecido que esse tipo de química, formação de ligações sp3-sp3 envolvendo complexos organometálicos, ela é de extrema dificuldade, uma vez que pode sempre sofrer reações, por exemplo, na química de palácte, de beta-eliminação, consequentemente, você não consegue obter esse produto. Mas o níquel traz aí uma característica muito importante, então, permitindo fazer esse tipo de transformação. E uma outra forma de se fazer as reações, então, utilizando um outro conceito que seria de transferência de energia, que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, que é onde a gente consegue fazer cicloadições do tipo 2 mais 2 e estritizar, então, esses heterocíclicos com ciclos condensados. Bom, então, como eu disse aqui, são alguns exemplos do que a gente já desenvolveu aqui na UFSCar e, basicamente, o que difere essas reações além dos produtos que são gerados é o método de ação, o modo de ação. Então, passando para o próximo slide, desculpa, passando para o próximo slide, é possível perceber que existem, então, dentro da fotoquímica diferentes formas de ação. Mas o que deve ficar também, pessoal, é que o campo da fotoquímica, ele diz respeito às reações químicas promovidas pela absorção de luz, certo? Então, assim, diferentes espécies, elas podem absorver luz, né? Ou seja, elas podem absorver energia dos fótons e acessar um estado eletronicamente excitado, que, então, desencadeia um processo químico, certo? Uma reação fotoquímica pode ser iniciada pela excitação direta do substrato intermediário, certo? ou intermediário dessa reação e aí a gente caracteriza ela ou contextualiza ela como fotoquímica direta. Ou ainda pela capacidade de um catalisador, aqui, um fotocatalisador, tá? Em absorver luz, e então, então, esse fotocatalisador, ele absorve a luz, passa do seu estado fundamental para o excitado e passa a ativar os substratos, certo? Que não absorvem daquele determinado comprimento de ontem. Então, sem a presença desse fotocatalisador, não ocorreria essa transferência de energia, não ocorreria essa transferência dentro do meio reacional. Dessa forma, pessoal, desculpa, uma reação fotocatalítica é, portanto, definida como um processo que requer um catalisador não consumível em luz. Aqui vocês veem que tem espécies foto, foto excitadas, elas interagem com outros componentes das reações usando diferentes mecanismos, certo? Que são os módulos da interação. Então, como que elas interagem? Elas interagem através da transferência de energia, que seria uma sensibilização, transferência de elétrons fotoinduzidos, certo? E transferência de átomos. Então, essa transferência de energia é uma, basicamente, é uma transferência de energia física da espécie fotocitada para um aceitador dessa energia. A transferência de elétrons é uma transferência da espécie fotocitada que essa espécie pode tanto atuar como oxidante ou redutor de um único elétron. Tá bom? E a transferência de átomo, transferência de átomo, a espécie fotocitada, ela absorve, na verdade, a espécie fotocitada, ela abstrai um átomo de um doador. geralmente, ocorre a transferência de átomo de hidrogênio. Geralmente, o hidrogênio pode ser poucos. Então, a maior parte dessas reações fotorredox catalisadas, ela segue o mecanismo mostrado aqui na esquerda desse slide. Então, cada um desses ciclos de transferência de elétrons, ele é classificado, a gente pode classificar pela direção de transferência de elétrons com relação ao fotocatalisador no seu estado citado. O catalisador aqui representado pode ser interpretado como um complexo metálico contendo ligantes poli-hétero-aril ou pode ser também um corante orgânico. Bom, o fotocatalisador excitado, então, em um quenche oxidativo, ele é extinto, ou a gente usa a palavra quenxato, pela doação de um elétron para o substrato ou para um oxidante presente na mistura reacional. Já em um quenche redutivo, o fotocatalisador excitado é quenxado aceitando um elétron do substrato ou um redutor presente na mistura reacional. Então, gerando fotocatalisador de forma reduzida. Para o fechamento de ambos esses ciclos catalíticos, ou do quenche inredutivo ou do quenche oxidativo, deve ocorrer a redução do fotocatalisador oxidado no ciclo oxidativo, tá bom? Que é essa, aqui representada, é essa etapa, então, o catalisador, ele é reduzido e volta para o seu estado fundamental, tá? E a oxidação do fotocatalisador reduzido no ciclo redutivo, então, aqui eu preciso oxidar o fotocatalisador que foi reduzido nesse ciclo do quenche redutivo, e aí eu oxido ele à sua forma fundamental, e essa redução, então, ela é feita por um dos substratos ou por um dos intermediários, e aí com o fechamento desse ciclo fotocatalisador, então, ele volta para o ciclo catalítico. Mas veja só, em contraste com esse cenário principal, eu chamo esse de cenário principal porque é uma das estratégias mais bem exploradas na literatura até o momento, a associação entre uma molécula rica em elétrons, certo? Uma molécula rica em elétrons que eu chamo de doador, aqui representado por D, mostrado em azul, e sua molécula pobre em elétrons, um aceptor representado por A, mostrado nesse vermelhinho aqui, laranjinha, em seus estados fundamentais, eles formam ou produzem um complexo doador aceptor de elétrons, certo? Então, eles se unem formando um complexo doador aceptor de elétrons, então, uma molécula doadora, uma molécula aceptora de elétrons, eles formam esse complexo que a gente chama de complexo EDA. E esse complexo EDA, então, ele pode absorver luz na região do visível e passar a um estado excitado. Nesse caso, pessoal, esse evento de transferência de elétron pode ocorrer sem a necessidade do fotocatalizador, então, é isso que difere do esquema anterior, discutido anteriormente, onde aqui não existe a necessidade da presença de um fotocatalizador. Então, entidades, parceiros reacionais que não conseguiam absorver luz ou absorver energia na região do visível. Após essa combinação e formação desse complexo EDA, agora eles passam, então, a absorver luz na região do visível e passar a ser o estado excitado e, consequentemente, ocorrer as reações de transferência de elétrons e gerações desses íons radicais que aqui estão formados. Então, a gente vai discutir com um pouquinho mais de profundidade esse mecanismo. Então, esse slide ele traz alguns aspectos onde a gente pode visualizar pela data de 1950 e o nome do pesquisador Milliken que os complexos EDAs já vêm sendo estudados desde a década de 50. Então, quando suas propriedades químicas atraíram a atenção dos pesquisadores daquela época, no entanto, o emprego desse conceito de síntese orgânica só começou a ser investigado de forma mais efetiva 20 anos depois, aos meados de 70. Basicamente, o que ocorre agora aqui vamos visualizar esse infográfico aqui, o que ocorre é um evento de transferência de energia e esse evento de transferência de elétrons é um evento de transferência de elétrons ele pode ser geralmente descrito conforme mostrado aqui nessa primeira parte onde ocorre essa formação do complexo EDA no ground stage no estado fundamental então ele se une formando esse complexo D e A certo? Então um doador que é uma espécie rica em elétrons tá? e de baixo potencial de ionização ou seja ele é um redutor ele é uma espécie vamos contextualizar assim uma espécie nucleofílica tá? e um aceitador que aqui representado por A é uma molécula pobre em elétrons de alta afinidade eletrônica isto é ele pode ser também um agente oxidante ou até mesmo um eletrófilo eles rapidamente se combinam em solução ou também pode ser se combinar em fase em fase gasosa ao se combinar eles formam esse complexo onde a gente representa aqui por DA EDA tá? essa associação pessoal é uma associação extremamente fraca e olhem as setas ela também é reversível no seu estado fundamental fundamental e geralmente como já de Vênus falando a gente chama esse sistema de um sistema complexo né? doador aceitador de elétrons ou EDA mas em algumas literaturas certo? vocês encontram também esse sistema sendo chamado de complexo de transferência de carga e aí abreviação CT então EDA e CT em alguns momentos são contextualizados de mesma forma é um complexo de transferência de carga então como essas associações pessoal tudo em equilíbrio aqui mostrado como essas associações não são associações fortes e são menos direcionadas então não são organizadas do que as outras interações fracas e aí que outras interações fracas seriam essas que a gente pode mencionar por exemplo ligações de hidrogênio eles geralmente são muito sensíveis à variação da temperatura além da variação da temperatura então os complexos EDA também são sensíveis ao solvente e à concentração tá bom como consequência dessas dessas variações os complexos EDA eles exibem uma nova ou podem exibir na verdade uma nova banda de absorção e aí essa nova banda de absorção que é formada após a combinação dessas duas entidades ela é chamada de banda de transferência de carga tá então ó banda de transferência de carga a qual pessoal ela é ela não era anteriormente observada nos espectros de absorção no VVIS quando os componentes eram medidos individualmente então em alguns casos eu vou mostrar pra vocês em alguma das metodologias que nós vamos discutir a seguir eu vou mostrar pra vocês essa a visível aparição dessa 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 de transferência de carga tá então essa banda de transferência essa nova banda de transferência de carga ela geralmente ela é deslocada para o comprimento de ondas mais longos às vezes na região do visível isso faz com que produzam assim uma coloração forte característica tá então tem algumas fotos que vocês vão poder visualizar isso mais mais à frente bom formou esse sistema aí após irradiação da luz no comprimento de onda específico dessa banda de transferência de carga e ó tá o complexo formado por DA e DA absorve energia absorve energia e atinge seu estado excitado DA asterisco aqui representado o estado excitado desse sistema após absorção de energia então esse estado excitado ele produz um evento de transferência de elétrons na sequência aqui tá então gerando um par de íons radicais que está amplamente sovatado então forma D ponto mais e A ponto menos e isso extremamente sovatado tem uma cage dissolventes solvatando esses íons radicais finalmente esses íons radicais então eles podem participar de diferentes reações aqui a gente representa reações de rearranjos reações de adição reações de eliminação entre outras tá eles podem também para cá gerar radicais livres e aí esses radicais livres eles podem se coordenar novamente ou se combinar desculpa novamente a fim de formar novas ligações ou também o que pode acontecer é eles sofrerem uma back electron transfer ou uma transferência de elétrons devolver essa transferência de elétrons e aí retornar ao estágio inicial tá bom esse é o modo mais tradicional de formação de complexos de EDA aqui representado então nessa parte de baixo do esquema agora vamos passar para essa parte de cima superior onde a radiação dessas bandas individuais pode acontecer para qualquer um dos componentes ou para o A aceptor ou para o doador então ela vai gerar ou o doador na sua forma excitada ou o aceptor na sua forma excitada tá bom o que que vai acontecer na sequência eles podem se combinar com a outra forma não excitada então aqui A não estado D não excitado então formando o que levando a formação de um de um de um sistema e aqui nós representamos esse sistema com um D citado e A não estado aqui A excitado e o D não excitado onde esse sistema aqui agora a gente chama de EXIPLESS tá então são essas duas possibilidades de EXIPLESS que pode acontecer e elas vão acontecer decorrentes de qual dos componentes reacionais ou qual deles será primeiramente excitado então forma então o EXIPLESS aí esse EXIPLESS ele pode produzir uma transferência de elétrons sendo convertido nesse par íon radical que a gente já discutiu anteriormente esse par íon radical ele também é extremamente solvatado e ele pode participar então novamente de diferentes reações gerar os radicais livres ou novamente acontecer essa back electron donation certo? então esses são os mecanismos principais operantes nessa química de complexos EDAs então obviamente que existem muitas outras coisas por trás especial com relação à característica dissolvente com relação à cinética dessas reações e eu não vou abordar neste momento então agora vamos passar após essa breve introdução eu gostaria de discutir com vocês algumas das transformações químicas que fazem uso deste conceito e nós vamos iniciar pela funcionalização de compostos heterocíclicos então aqui é uma reação de arigação direta de heterolarenos e essa reação então utiliza como um dos componentes o sais de iodo tá bom então é uma metodologia desenvolvida desenvolvida por chatai em 2013 mas o que é interessante e até mesmo para contextualizar um pouco o desenvolvimento dessa química é que em 2013 o grupo do chatai lá na universidade de Osaka no Japão eles relataram né desenvolvimento dessa metodologia que é a varilação de diarenos e tanto heteroarenos com sais de diario iodônio aqui representado na presença de um saldeirídeo como fotocatalizadora empregando luz branca tá bom só que ao investigar o escopo dessa reação então no primeiro momento eles desenharam essa reação para se fazer com complexos ornamentais só que ao investigar o escopo dessa reação especialmente em relação aos heteroarenos os autores né o chatai e o grupo de pesquisa deles eles notaram que essa reação de algum dos pirróis ocorria mesmo na ausência do fotocatalizador e com essa observação eles passaram a tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo então eles analisaram né através do VVIS da mistura da reação que existia que está aqui representado né uma nova banda de absorção a banda CT que então ela foi atribuída a formação desses complexos EDAs entre né né o areno e o reagente diario de odono então aqui está representado o mecanismo reacional onde o pirol vai interagir com o areno formando esse complexo EDA então é foto excitado na presença de luz branca ele sofre uma decomposição gerando um bisradical extremamente sovatado esse bisradical então se combina né e forma esse produto aregado então esse produto aregado tanto ele foi formado com baixos rendimentos mas até rendimentos chegando a faixa de 74 e aqui vocês têm alguns dos exemplos né que podem ser empregados nessa química tá então aregação por livre de metais empregando os conceitos DDA tá aí sem a presença de um fotocatalizador um outro trabalho que eu trago que eu trago pra vocês é um trabalho do professor Paulo Melchior é nesse trabalho também um colega aqui do Brasil o professor Igor Juber da Unicamp faz parte ele desenvolveu esse trabalho durante seu pós-doutoramento no grupo do Melchior na Espanha em 2015 o grupo do Melchior relatou então alquilações de indóis via irradiação de luz visível né de complexos de A e esses complexos de A eles eram formados então entre um idol né e um brometo de benzila certo então aqui vocês podem visualizar a formação desse complexo EDA e esse complexo EDA então absorve luz e aqui o que também chama muita atenção é que ocorre depois a quebra dessa alegação carbono-bromo gerando bromo na reação BR- e gerando essa espécie bisradicalar certo então aqui o indol ele é o doador e o aceitador é o brometo tá bom então esse par de radicais pessoal que aqui está representado ele se combina para produzir essa nova alquilação carbono-carbono e essa alquilação é formada após essa alquilação é formada após a alquilação ser formada então ocorre uma rearomatização do sistema na presença da base então aqui também alguns exemplos do que podem ser que foram obtidos a partir dessa metodologia então a alquilação pode ser realizada na posição C2 e C3 do anel endólico C2 quanto C3 do anel endólico depende de qual está protegida ou não ou vamos dizer se está disponível ou não e curiosamente quando ambas as posições são monossubstituitas como no caso a preferência para essa reação acontecer ou essa nova alquilação acontecer nesse segundo evento é em C3 então em especial esse trabalho ele também traz uma informação muito grande sobre a formação de complexos EDAs uma vez que os autores conseguiram isolar o complexo EDA formado pelo Endol e pelo Brometo então aqui eu trago uma 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 cópia desse sistema foi feito um raio X onde foi estabelecido uma composição de um para um de doador e aceptor e a distância entre essa plano de aqui está um pouquinho pequena mas talvez vocês possam enxergar fica ao redor de 3.3 angstrom é bastante curta é significantemente curto o tamanho dessa reação mas a gente tem que levar em consideração que os raios devão der voz usuais entre duas moléculas aromáticas é 3.4 então aí nitidamente dá para ver então eles provaram a formação desse sistema EDA eu trago também aqui ainda nessa funcionalização para terminar essa funcionalização de sistemas heteroaromáticos eu trago para vocês um trabalho de um colega aqui da UFSCar um trabalho desenvolvido no grupo do professor Kleber Thiago de Oliveira onde os autores então eles desenvolveram uma nova metodologia livre de metais para foto com a ligação de piridinas e aqui bastante interessante eles utilizam água como solvente né e os rendimentos que eles obtêm até na faixa de 96% então baseado nos resultados observados por eles eles fizeram um mecanismo reacional que aqui está representado e esse e esse mecanismo então ele passa inicialmente pela pela formação desse complexo EDA através da complexação do sal de arena diazônico com a piridina e essa piridina que é uma piridina livre de de sais né então ela está desprotonada desculpa ela não está protonada e esse sistema então ele gera um complexo EDA que absorve luz azul aí num passo subsequente ele sofre ruptura né então gerando esse esse radical orila que esse radical orila então ele se ele reage com o o sal de piridina agora ele está na forma de sal esse sistema para formar um novo radical intermediário que então ele posteriormente ele é reaumatizado por reação com oxigênio gasoso finalmente então depois depois do work up dessa reação o produto desejado esse sistema arilado ele é ele é obtido vejam aqui então a formação desse complexo EDA vocês podem ver a formação dessa nova banda CT onde em 1A é o reagente 2A 1A é o reagente protonado 2A é o sal de arena de azone e agora então 1A mais 2A mostra aqui uma coloração mais amarelada agora 1A que não é o sistema protonado mais o 2A então levando esse sistema vermelho forte e aí é onde aparece essa nova banda de transferência esse novo CT tá bom um belo trabalho desenvolvido no nosso departamento pelo grupo do professor do professor Lever então eu queria mostrar para vocês também algumas reações em especial reações para geração de sistemas heterocíclicos tá agora reações em cascata não estamos mais falando de funcionalização mas sim a síntese de sistemas heterocíclicos empregando essa química DDA um de sistemas heterocíclicos ou dois sistemas heterocíclicos que nós achamos bastante interessantes agora eu mostro um pouquinho da química que foi desenvolvida pelo grupo em especial pelo aluno de doutorado que à época era de mestrado Gustavo ativa então a síntese de indóis e oxaindóis que são fragmentos moleculares presentes em uma variedade de moléculas que apresentam atividade biológica destacada então essas metodologias que nós desenvolvemos elas foram baseadas vamos dizer assim em metodologias anteriormente reportadas por outros grupos de pesquisa em especial esse trabalho publicado na Nature Chemistry em 2012 pelo professor Stifson onde ele faz a síntese de indóis certo em 60 até 63% 24 horas mas veja utilizando uma química de irídio e aí precisa também de tese equivalentes de um doador de elétrons de um agente de redução para chegar então a esse sistema já para a síntese dos oxa em dois então é um trabalho do Kim Konder em 2011 e outros autores eles desenvolveram uma metodologia que agora basicamente é uma roca material de partida então material de partida um pouco diferenciado do anterior né e esse material de partida então gera esse oxa em dó a partir de uma reação 5-exotric que é um processo radical em cascata levando a formação do oxa em dó aqui pessoal já vou passar alguns exemplos do que a gente conseguiu do que nós conseguimos trabalhar do que nós conseguimos sintetizar tá bom então essa metodologia se mostrou bastante eficiente e vejam que o que chama muita atenção é que é possível trabalhar com grupos aerogênios presentes no anel aromático uma vez que eles não são reduzidos tanto bromo quanto cloro nessa posição do anel eles não são reduzidos eles permanecem no produto final no indol formado então pode ser formado ou são formados esses dois exemplos com bons rendimentos também é possível trabalhar com sistemas com flúor ou com CF3 que são bastante importantes para química medicinal e de grande interesse da indústria farmacêutica e aqui a gente chama atenção também para esses últimos três exemplos onde sistemas que poderiam ser reduzidos no meio racional aqui uma cetona ou um aldeído nas metodologias anteriores elas não são possíveis de serem empregadas e essa metodologia por nós desenvolvidas então é possível sim de forma de forma seletiva sintetizar o indol sem tocar então nessas porções reativas tá bom com base esse indol ele só como curiosidade pode ser manipulado a fim de encontrar então de realizar a síntese formal desse dola seratron que é um antagonista de serotonina que empregado no tratamento de náuseas e vômitos que são causados pela são causados por pela quimioterapia um ponto bastante importante dessa 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 metodologia e também que nós contribuímos com o mecanismo dessa reação foi que foi possível fazer um estudo cinético e usando as equações de velocidade nós encontramos que essa reação é de segunda ordem tá sendo de primeira ordem para cada um dos reagentes aqui eu apresento para vocês a lei da velocidade então ela depende tanto da concentração do sistema aqui representado como ADA e ou do anilina modificada ou do PT-MSS que é o nosso agente redutor tá bom então aqui mais uma vez evidenciou a formação de um complexo EDA que também foi evidenciada né a partir da mistura que tá aqui vocês podem ver quando nós misturamos os dois e agentes eles tornam ou se tornam uma coloração bastante pronunciada então formado esse complexo EDA no estado fundamental aqui eu trago o divido com vocês o mecanismo dessa reação onde basicamente ocorre então a formação desse complexo EDA que é formado entre iodoanilina modificada junto com o TT-MSS esse esse complexo EDA em termos ele absorve energia passando seu estado fundamental para o estado excitado aqui ele vem com um mecanismo um pouco diferente pessoal do que a gente vinha discutindo agora no seu estado excitado esse complexo EDA ele pode liberar energia quando retorna para o estado fundamental ao liberar essa energia ele quebra essa ligação carbono hidrogênio desculpa silício hidrogênio gerando um radical de silício que então reduz homologicamente a ligação carbono e iodo gerando esse intermediário e essa redução a gente conseguiu detectar esse intermediário silício e iodo através de cromatografia gasosa então gera esse intermediário que cicliza através de uma ciclo ciclo exodig gerando o intermediário E que por um 3-shift de hidrogênio então gera o intermediário F que posteriormente o protone gera o produto final tá bom então a mesma química ela pode ser empregada para oxa-indóis a mesma condição reacional e aqui o que se difere é o material de partida mas oxa-indóis com estruturas bastante diversificadas puderam ser empregados e obtendo o produto após 10 horas temperatura ambiente em rendimentos aceitáveis novamente uma modificação do material de partida nos permite sintetizar outros heterocíclicos também de interesse biológico que seriam as indolinas e os 2,3 de hidrofuranos então aqui representados as indolinas e os 2,3 de hidrofuranos aqui tem uma indolina aqui outra indolina e os 2,3 de hidrofuranos e novamente essa química então ela é realizada como a anterior eu vou dar uma passada para mostrar o que a gente observou aqui então a partir de estudos fotofísicos é possível ver que nesse mecanismo ele se difere um pouquinho do mecanismo anterior porque não ocorre após a formação desse complexo EDA não ocorre a formação de uma nova banda de transferência mas a gente pode ver que uma nova banda de transferência é formada sim a partir do início da irradiação luminosa então pode ser uma evidência que nesse metodologia aqui nessa combinação desses sistemas ocorre a forma de um sistema EXIPLESS elevando a formação do produto final então também foram realizados estudos DPR para determinar o mecanismo reacional vejam que interessante essas estruturas agora uma metodologia um pouco diferente não vai utilizar da combinação de reagentes de silício com sistemas aromáticos para gerar um complexo EDA e sim vai utilizar de uma outra combinação que eu vou mostrar mais adiante para vocês e aqui o que a gente consegue visualizar a necessidade é que compostos com uma diversidade estrutural muito grande podem ser sintetizados então quinolinas podem ser sintetizadas entre hidroquiloninas também podem ser sintetizadas utilizando essa metodologia e como eu disse esses sistemas eles são bastante encontrados em compostos que apresentam atividade biológica destacada então aqui a gente usa fitalimidas na presença desse sistema altamente conjugado um éster de HUNT de PEA THF e blue LEDs LEDs azuis e após 24 horas leva a formação desse sistema heterocíclico aqui representado tá bom então essa metodologia ela apresenta ser bastante eficiente uma diversidade de compostos pode ser sintetizado então ela aceita uma grande diferença de grupos funcionais nos seus componentes reacionais aqui então são alguns exemplos do que pode ser feito em especial com levando em consideração as fitalimidas e aqui nessa parte direita do slide que eu gostaria de mostrar para vocês é que nós conseguimos fazer uma uma reação depois sequencial onde ocorre a migração da duplogração então ela deixa de ser exocíclica e passa a ser endocíclica formando esse intermediário esse sistema de bastante interesse então é possível sintetizar dois núcleos empregando essa metodologia que recentemente foi publicada e desenvolvida também pelo Gustavo em colaboração com Zé Thiago que é um colaborador de POSLOC vejam que interessante como parceiros reacionais nós podemos utilizar também drogas comercialmente disponíveis ou seja insumos farmacêuticos melhor dizendo comercialmente disponíveis esses insumos farmacêuticos então eles são inseridos na estrutura dessas sistemas heterocíclicos aqui representa genotibrate e aqui o genfrigobozil então em bons rendimentos são incorporados ao sistema heterocíclico essa reação também pode ser realizada em condições de fluxo contínuo tá bom e o que leva a produção de uma quantidade razoável do produto aqui eu mostro para vocês ele perdeu um pouquinho a configuração porque nós geramos o PDF mas aqui eu mostro para vocês o mecanismo dessa reação então em especial a formação de um complexo EDA onde aqui é possível visualizar a diferença de coloração na mistura personal então com a F-talgamida o Ester-V-Hunt depois a mistura e consequentemente a formação de uma nova banda de absorção alguns outros esse é um esse é um outro exemplo que eu trago não é a formação de sistemas heterocíclicos mas também emprega essa complexação de um Ester-V-Hunt com fitalimidas para gerar as radicais de carbono ou também a gente pode utilizar sais de Katrinsk que são esses sistemas nitrogenados junto com o Ester-V-Hunt formação desses complexos EDAs e também a partir dessa reação de deaminação gerar radicais de carbono esses radicais de carbono então eles podem ser utilizados como espécies reativas frente a de hidroganinas e aí é possível sintetizar através dessa metodologia aminoácidos não naturais alguém pode perguntar mas é possível controlar a seletividade desse processo se nós controlamos a seletividade desse processo empregando então esse sistema que seria uma DEA do alanina quiral ou também chamada de alceno de Karad Beckwith certo? Então nesse caso a gente consegue chegar por exemplo na homofenilalanina com 72% de rendimento em uma reação de ácido isomérica que é a reação desse centro com êxito de 20 por ano então ocorrendo a desproteção ou a quebra dessa reação N carbono ou leva à formação do aminoácido que é um aminoácido na sua forma seria um aminoácido na sua forma anti-americanalmente enriquecido gente só agora para finalizar uma outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês é o emprego dessas metodologias em síntese assimétrica aqui uma reação desenvolvida pelo grupo do Melchior que também tem a presença do professor Igor então o grupo do Melchior investigou essa alquilação direta de aldeídos com brometos de alquila esses brometos de alquila deficiente em elétrons na presença agora de uma amina secundária quiral então de um organo catalisador estudos mecanísticos revelaram que essa amina tem a capacidade de gerar enaminas porque ela se condensa com o composto carbonico gera uma enamina e essa enamina é um sistema rico em elétrons que forma então esse complexo EDA e aí começa a absorver o espectro do visível esse complexo EDA é formado pela enamina juntamente com o brometro nitrobenzino aqui também pode ser empregados alfa-alos cetonas que são outros sistemas deficientes em elétrons então após a formação desse complexo EDA então ocorre uma transferência de elétrons intracomplexos um single electron transfer vamos assim dizer intracomplexo que vai produzir uma uma um par iônico radical e esse par iônico quiral certo então aqui posteriormente ocorre a quebra dessa ligação o livro em grupo sai o quebra ligação forma br- gerando então esse bis radical e essa etapa aqui é extremamente importante porque desloca o equilíbrio e faz com que essa back electron transfer não ocorra tão facilmente então aqui ocorre a combinação desse radical desses dois radicais gerando então essa ligação carbono carbono alfa ao sistema carboníaco e depois de uma hidróglise leva então a reconstituição da amina secundária quiral para o sítio catalítico e liberando o produto do meio reacional então aqui alguns exemplos dos quais os autores sintetizaram e aí eu chamo atenção também que não apenas na posição alfa na posição gama também pode ser funcionalizado porém o excesso antiomérico nesse caso não foi tão elevado mais uma vez uma contribuição do Paulo Melchior nessa área juntamente com o professor Igor como eu disse aqui a gente consegue visualizar então a formação desse complexo da mudança decoração e formação de uma nova banda vejam que interessante uma foto dos autores junto com a Helena então essa reação pode ser realizada foi realizada então empregando como fonte luminosa radiação solar foi realizado então no no telhado do instituto lá na Espanha do ICIC lá em Taraguá aqui gente duas dois exemplos a mais que podem ser que podem ser realizados então não apenas enaminas mas enolatos que são gerados a partir de reações de catálise de transferência de fase também podem agir ou como doadores e aí formar complexos com 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 aletos e aqui o Melchior desenvolveu então a formação de novas reações carbono-carbono desses esters cíclicos com sistemas alquílicos poliflorados um exemplo bastante interessante também é esse exemplo reportado por Gilman mas presta atenção que agora ele não é quiral já vou dar um spoiler que ele não é quiral o que chama atenção é que não mais enaminas tampouco enolatos mas sim íon imínios são são empregados nessa química o imínio então ele a gente conhece que é um sistema que é deficiente em elétrons agora ele o sistema ele é um aceptor e gera esse complexo EDA com o doador esse derivado de um seto ácido forma o complexo EDA que absorve energia consequentemente gera esse bisradical gera então após uma eliminação de CO2 uma extrusão de CO2 a formação desse radical acílula que se combina com o radical aqui representado alfa enamina então a partir dessa combinação gera uma nova reação carbono carbono isso aqui você pode ver que pode ser associado como uma reação formal uma formação desse teca e essa 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 reação pessoal como eu disse ela embora não seja uma variante assimétrica desse processo e os autores tentaram implementar mas eles não foram não foram felizes esses estudos estabelecem a possibilidade de íons e mínimos pobres em elétrons servir como aceptores estão na formação de complexos de A e fica aqui uma lacuna científica de grande relevância que precisa ser preenchida então pode ser objeto de pesquisa de quem tenha interesse nessa área conseguir construir essas ligações de forma estéreo seletiva esse é o último slide e aqui fica claro que a utilidade da fotoquímica agora dos complexos EDAs em processos radicais catalíticos estéreos seletivos ele pode ser expandido também para incluir a biocatálise avanços recentes nessa área destacaram que a capacidade dessas enzimas que são enzimas que são dependentes de cofatores fotoativos de alterar sua reatividade nativa com a excitação de luz e catalisarem processos completamente diferentes daqueles que elas já eram empregados então esses cofatores ricos em elétrons eles podem servir e está representado esse cofator rico em elétrons ele pode servir como doadores na formação de complexos EDAs com substratos pobres em elétrons certo certo então com fator rico formam complexo EDA com substrato pobre em elétrons né e esses complexos EDAs então são colocados em estreita proximidade mediante ligação efetiva no sítio da enzima então a enzima ainda forma um sistema ainda mais conectado aí esse evento o próximo evento é um evento de single electron transfer que ele é acionado pela adição direta do complexo EDA que fornece o intermediário da reação encascada está tudo aqui representado e aí o que acontece aqui basicamente então é a quebra da segação carbono-bromo e depois uma protonação de forma que é sintetizada essas lactonas pirais tá então uma química extremamente interessante e bem desenvolvida no grupo do professor Hipster nos Estados Unidos mais uma vez uma outra aplicação agora então na síntese de lactamas então é um artigo da da Science aqui eu eu deixo ele citado para vocês quem tem interesse pode visualizar então além de organocatalizadores biocatálise também pode ser ampliada junto com o conceito de ligação de formação de complexos EDA pessoal aqui dois artigos de revisão onde vocês podem pegar óbvio exemplos sobre o que está acontecendo nessa área obviamente que eu não eu já passei do tempo peço desculpa mas eu não consigo eu não consigo mostrar para vocês muito mais exemplos então vocês ficam à disposição vocês podem pegar essas duas literaturas uma literatura foi desenvolvida foi escrita pelo nosso grupo em colaboração com o grupo do professor Igor então um artigo de revisão do ACS Catagnes e um recente trabalho do professor Melchior descreve então os avanços também da química da formação dos complexos EDAs em reações fotoquímicas então é evidente que essa que essa que essa que essa metodologia vem crescendo de forma exponencial onde é possível construir novas reações de forma estereosseletiva e aí eu acho que a reação de forma estereosseletiva é o que ainda deve ser bem mais desenvolvida nessa área e o maior entendimento sobre os mecanismos reacionais então você consegue desenhar melhor a sua reação deve ser também objeto ou algo que deve ser visualizado como uma perspectiva para melhorar ou implementar ou desculpa para incrementar o que já vem sendo descrito então eu gostaria de agradecer as agências de fomento FAPESP CNPQ CAPES a Bolsa dos Alunos e também aos projetos de pesquisa a GSK juntamente com a FAPESP e ao Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável pela oportunidade e aos colaboradores também que ajudaram a desenvolver esses projetos ou esses resultados que eu dividi com vocês em especial na parte de formação de novas ligações em sistemas heteroaromáticos através de inigações através de reações em cascada bom agradecimento aos estudantes mais uma vez os contatos e aí eu fico à disposição de vocês